Porque de olho na arrecadação, o ministro da Fazenda fez esse anúncio, um conjunto de medidas pra tentar resolver as questões urgentes aí da economia. Elas envolvem o caixa do governo. Quem acompanhou tudo foi a Janaína Camelo e vai nos ajudar a compreender. Janaína, quais as propostas da equipe econômica pra equilibrar as contas públicas? Ele fez três apontamentos aí, falou, 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 falou durante uns 15, 20 minutos, aí depois ele resolveu entrar nos três tópicos. Vamos começar então pelo começo. Boa tarde pra você. Boa tarde, Aros. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, esse anúncio foi feito aqui no Ministério da Fazenda, né, pelo ministro Fernando Haddad e pela sua equipe econômica. Segundo eles aí, uma tentativa de reduzir, de equilibrar as contas públicas por meio da redução dos gastos tributários. Então, como você disse, foram anunciadas três medidas. A primeira delas é a regulamentação, a regulação da chamada compensação tributária, que é aquele ressarcimento ao contribuinte que pagou impostos indevidamente em anos anteriores. Então, a proposta do governo é pra aqueles que têm crédito pra ser ressarcido, mais de 10 milhões de reais, que esse valor não seja todo pago de uma vez e seja diluído aí o valor total em cinco anos, no prazo de cinco anos. Segundo o governo, o ministro deu exemplo, só neste ano de 2023 foram pagos em compensação 65 bilhões de reais por medidas judiciais. A segunda medida é a extinção gradual do programa emergencial de retomada do setor de eventos, o PERSI, que isenta aí do pagamento do imposto de renta e do PIS e COFIS as empresas do setor de eventos, alíquota zero mesmo. Então, o programa foi criado durante a pandemia, em 2021, e a proposta inicial era que ele valesse até 2024, com renúncia fiscal aí de 4 bilhões de reais. Só que só neste ano, em 2023, foram, em isenção fiscal, foram totalizados 16 bilhões de reais. Além disso, o Congresso também aprovou aí a prorrogação desse programa pra até 2027. Então, agora a proposta do governo é que seja retomado o pagamento de alguns desses tributos já em 2025. A terceira medida, então, é a reoneração da folha de pagamentos para 42 atividades econômicas dos 17 setores da economia que hoje são beneficiados com a desoneração. Lembrando que a desoneração, ela terminaria neste ano, né? Só que por uma decisão do Congresso, ela foi prorrogada até 2027, depois que os parlamentares derrubaram aí o veto do presidente Lula sobre essa prorrogação. Então, nos cálculos do governo, o impacto da desoneração só no ano que vem vai ser de nove, mais de nove bilhões de reais. Então, Haddad negou que essa medida da reoneração seja aí uma afronta ao Congresso e ele explicou como é que vai funcionar essa reoneração. Vamos ouvir um pouquinho do que ele disse. Estamos encaminhando para o Congresso Nacional uma reoneração gradual, está sendo analisado setor a setor, não necessariamente volta para os 20% de cota patronal, pode ficar abaixo disso, e ficará abaixo disso em alguns casos. Então, ele é gradual, não volta necessariamente para o patamar original e com um ingrediente novo que nós queremos testar, que é a ideia de você isentar de pagamento de cota patronal o primeiro salário mínimo que o trabalhador receber. Então, só lembrando que hoje a desoneração, ela substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários por alíquotas que variam de 1% a 4,5% sobre a renda bruta. Então, a proposta do governo é de reonerar a folha para 10% e 15%, dependendo da atividade econômica. Isso ainda vai ser analisado e depois regulamentado. Então, além de isentar, como o ministro disse, você ainda tem essa questão do primeiro salário, de isentar do pagamento da cota patronal o primeiro salário do trabalhador seletista. Então, o fim, primeiro salário mínimo. Então, o fim também do programa emergencial para o setor de eventos, o ministro e a equipe econômica explicaram aqui que essa isenção vai servir também, essa retomada dos tributos vai servir para compensar a desoneração enquanto estiver valendo nos próximos meses. Então, essas propostas vão ser encaminhadas ao Congresso Nacional por medida provisória. E esse texto, no caso da desoneração, por exemplo, essa MP vai substituir já imediatamente o texto que prorroga a desoneração até 2027, que foi, inclusive, promulgado hoje, nesta quinta-feira, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, são medidas que o governo está anunciando para tentar chegar, atingir o déficit zero da meta fiscal no ano que vem. Então, a MP vai ser enviada ao Congresso com essas três medidas. Começa a valer imediatamente assim que for publicada. Ela ainda não foi publicada, mas deve ser publicada até segunda-feira, até o dia 31. Mas, para poder começar a valer permanentemente, deve ser analisada pelo Congresso. E o Congresso só volta do recesso legislativo em fevereiro. É com você. Pois é, Janaína. Obrigado pelo resumão que você fez aqui para a gente dessa fala do Haddad, que, evidentemente, repercutiu e muito. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Porque essas medidas que foram anunciadas acabaram, senhores, desagradando alguns deputados, alguns senadores parlamentares que argumentam que essa iniciativa anunciada pelo governo, esses três tópicos, mas, sobretudo, esse da reoneração, acabam oferecendo risco de insegurança jurídica. E que, por isso, essas medidas da Fazenda devem ser o quê? Rejeitadas. Há o entendimento de que o governo federal precisa reforçar a parceria entre os poderes. Mas a proposta tem, justamente, na avaliação desses congressistas, o efeito contrário. De acordo com eles, a medida provisória contraria a harmonia entre o executivo e o legislativo, sobretudo no caso da reoneração. Há entendimento que é uma espécie de afronta, uma vez que o Congresso já deliberou sobre o tema quando votou para manter, como a Janaína nos contou. E aí, o que se espera é que, no começo do ano, na retomada do período legislativo, lá em fevereiro, na volta do recesso, o ministro Haddad tenha, novamente, que percorrer os gabinetes, sentasse junto às lideranças para tentar chegar a um acordo. Mas é preciso dizer o seguinte também para ouvi-los aqui. Há manifestações várias de algumas entidades que representam os setores com críticas a essas medidas que foram anunciadas pelo Haddad. No caso, por exemplo, do setor de serviços, bares e etc., há alegação de que era um planejamento de longo prazo, uma projeção para uma retomada ao longo de alguns anos. que está sendo assustada agora, de uma hora para outra, em um período em que essa retomada está acontecendo, com a expectativa, se não me engano, de retomada desse valor para o Caixa. Com a reoneração da Folha, a mesma coisa. E com um fator adicional, senhor Fábio Piterno, o senhor que estava atentamente observando aqui o ministro Haddad, faltou, segundo a leitura e os posicionamentos de algumas dessas entidades que têm sido divulgados, faltou o mais importante. Sabe o quê? Faltou explicar. Ficou confuso demais, Piperno. Boa tarde mais uma vez à nossa audiência. Para mim, esse pacote do Haddad é um pacote natimorto. Não vai prosperar. Embora eu tenha gostado de pelo menos uma dessas medidas. Aliás, eu gostei de uma dessas medidas, eu achei muito criativo. Achei uma outra muito ruim. E uma terceira eu achei que dá para conversar, até porque a gente sabe como é a história de benefícios, de ajuda aqui no Brasil. E a gente tem falado muito sobre isso nos últimos dias. Bom, o que eu gostei e que eu acho que não tem a menor possibilidade de prosperar é exatamente essa nova alternativa de desoneração. Desonera, por exemplo, quem recebe a parte até um salário mínimo. Eu achei isso tão bom, mas tão inteligente, que eu lamento não ter sido apresentado um mês atrás, quando se discutia essa questão da desoneração com muito mais afinco, com muito mais detalhamento e atenção, porque era uma medida que ainda seria votada pelo Congresso. Então, veja, eu acho que não tem a menor possibilidade de passar, porque vai exatamente na contramão já de uma decisão que o Congresso tomou há 10, 15 dias. Então, eu entendo até o espírito de corpo aí nessa questão. Eu entendo o deputado que fala Ah, mas a Câmara acabou de aprovar isso. Como é que ele vai apresentar exatamente agora uma outra medida que vai na contramão daquilo que a gente acabou de resolver? Agora, você vê que engraçado, Vilela, ontem ele estava dizendo que se o Milei fizer isso, de buscar um outro caminho para reverter uma decisão do Congresso, o Milei estaria sendo arbitrado. Agora, olha lá, o governo está fazendo isso, está indo contra. Não tem nada a ver. Dando uma machadada contra o Congresso. Ah, o Pipero queria fazer um cartazinho. Uma decisão de agora, senhor Fábio Pipero. Foi na Milei, foi na Milei. Falou que ia fazer o protesto. E aí, Fábio Pipero? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depois nós vamos falar do fascismo do Milei. Mas, o fato... Até porque hoje ele formalizou isso aí. Agora, então, essa medida do Haddad, de querer rever parte do que o Congresso resolveu, por uma via legal, óbvio, não tem a menor chance de prosperar. O Congresso vai derrubar de novo. Na questão dos eventos, aí é muito discutível, porque é aquela coisa, né? Então, vamos dar uma ajuda, vamos dar um benefício, que vai ter um... A conta já está em 16. Então, foi uma ajuda num momento difícil, em que o... Mas isso não pode se perpetuar. De qualquer forma, eu também acho, como eu tenho repetido aqui, que no Brasil, benefício concedido é benefício absorvido. Ponto. Não se mexe mais. E a terceira medida eu acho ruim. A terceira medida dessa de querer parcelar os créditos que as empresas podem ter, veja, se cobrou de forma indevida, cobrou à vista. Então, a partir do momento que isso está constatado, devolva.